O novo governo de coalizão de esquerda da Espanha iniciou seu mandato nesta terça-feira com um caráter político e econômico marcante, em uma nova etapa que parece ser complicada e em meio a controvérsias como a anistia aos independentistas da Catalunha. Os 22 ministros do Executivo, composto por membros do Partido Socialista Operário Espanhol e do Partido de Esquerda Sumar, assumiram o cargo depois de prometerem ao rei Felipe VI respeitar a Constituição e manter a lealdade ao chefe de Estado. A maior parte da tensão foi voltada para o ministro da Justiça, o socialista Félix Bolanhos. Seu principal desafio será levar adiante a lei da anistia, que foi admitida para tramitação nesta terça-feira no Parlamento Espanhol que setores como a oposição de direita e o judiciário consideram inconstitucional e que provocou protestos nas ruas. A anistia foi uma das condições dos independentistas catalãs para apoiar a posse de Sánchez por mais quatro anos como presidente do governo em meio a uma forte divisão política e social na Espanha. Além do desafio da estabilidade institucional em uma Espanha altamente polarizada, o novo governo de Sánchez mantém os pilares básicos da legislatura anterior, com dez ministérios de corte econômico. Nádia Calbinho, ministra da Economia, continuará como primeira vice-presidente, acrescentando outras responsabilidades, como o comércio, com o objetivo de ter uma voz mais forte na definição da nova ordem mundial. No entanto, Calbinho pretende presidir o Banco Europeu de Investimento com sede em Luxemburgo a partir de janeiro e, se conseguir, terá de deixar o governo espanhol. O novo executivo inicia seu trabalho apenas algumas semanas antes de a Espanha entregar a presidência rotativa de seis meses da União Europeia à Bélgica em 1º de janeiro, em um contexto internacional marcado por conflitos como o da Ucrânia, com suas repercussões na economia internacional e o do Oriente Médio.